A eleição aconteceu na sede da CIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. O atual presidente, Benedito Coutinho de Almeida, é candidato único à reeleição. Uma das metas que ele destaca como conquista foi o aumento do número de associados. Quando nós pegamos a Associação Comercial, tinha uma fecha de 650 associados, hoje tem 950 e aumentando em média de 50 associados por mês. Para o próximo mandato, o presidente quer resgatar o Conselho da Mulher e conquistar jovens empreendedores. Tivemos no passado o Conselho da Mulher e também o Conselho do Jovem Empreendedor. Ou seja, nos próximos 60 dias nós já devemos dar posse a esses dois conselhos. Os novos diretores pretendem também implantar dentro da associação a Câmara Setorial na área de bares e restaurantes. O objetivo é oferecer cursos e qualificar os profissionais deste segmento. Melhorar o nosso setor em termos de cursos, porque a associação tem contatos com diversas entidades. Nós também temos aqui uma estrutura muito grande em termos de associaria de comunicação, em termos de advogados. Uma série de benefícios que irá trazer ao nosso segmento, que com certeza a associação de bares e restaurantes irá ganhar muito com essa união. O setor agropecuário da associação também terá um reforço nos próximos anos, com a chegada de novos conselheiros. A cooperativa representa muitos associados aqui da nossa região. E a Café Poços, estando aqui, participando da associação comercial, a gente vai fazer um esforço para que novos produtores rurais possam também associar à associação comercial.